Eu sou o Funga Funga e sou um pouco diferente Mas não entendo porque todo mundo me olha como se eu não fosse gente Eu sou o Funga Funga e sou um pouco diferente Mas o que importa é que eu seja assim Eu gosto de gostar de toda gente Eu sou o Funga Funga 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 e sou um pouco diferente Mas não entendo porque todo mundo me olha como se eu não fosse gente Eu sou o Funga Funga e sou um pouco diferente Eu sou o Funga Funga e sou um pouco diferente Mas o que importa é que eu seja assim Eu gosto de gostar de toda gente Eu sou o Funga Funga 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 Eu sou o Funga-Funga e sou um pouco diferente Mas não entendo porque todo mundo me olha como se eu não fosse gente Eu sou o Funga-Funga e sou um pouco diferente